Eu não considero nada uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa realizada, entendeu? Joguei onde eu queria e ganhei, ou seja, todo mundo fala, fala o que quiser, beleza, passei em todo lugar e ganhei, então... Ah, não, mas não jogou, foda-se, eu ganhei. Fala lá em casa. Fala em casa o troféu, a medalha, tudo isso quiser eu te mostro. Fala lá, não, mas não, o cara não ganhou, passou um ano sem ganhar um título, aí fui e ganhei as Olimpíadas, então um para cada ano. Tá tudo só. Mas com o paulista também. É, paulista, então, por isso. É que você não tava na final, né? Porque, tipo, não, mas quando a gente jogou dois anos aqui em São Paulo, aí um ano passamos sem ganhar e ganhamos o outro. Aí vim e ganhei as Olimpíadas no mesmo ano, vocês dois, um para cada ano. Devolvi o outro aqui. Então é muito chato, cara. Teve algum? Então já estão falando que eu sou o prepotente, então você, pô. Não, mas é uma porra, mas é real, né? É, pô, tá ali, é um bagulho que, pô, tá ali. Não tô inventando não, né? É, você falar uma coisa que aconteceu, é só isso, é só isso que aconteceu, pô. É, essa é a minha prepotência, então. A prepotência é sincera, não é mentira, não conto mentira, não. É tudo verdade. O Neto falou que era mentira. O Neto falou que... O Neto fala um monte de merda. A gente pode fazer o quê? Meu costume dizia o seguinte, eu não controlo o que o Neto fala, eu não controlo o que ninguém fala. O que o Somani fala, o que o Cicinho fala. O que esses caras falam, eu não controlo, mano. Eu só controlo o que tá no meu alcance. E o que tá no meu alcance é performance. Ah, o Cicinho falou, ah, não, eu sou, eu sou maior do que o Dani no São Paulo. É, é maior do que eu, sim, pô. O cara ganhou mais do que eu, o cara, pô, jogou mais do que eu. É óbvio que o cara é maior. Mas o mundo é grande, né? Tipo assim, o mundo é grande, o mundo é grande. Então, divulgar o mundo, beleza. E como é que foi lá na... Toma aí pra você.